Nesse vídeo, a gente vai analisar novas informações e imagens do Umbernic Win600. Informações essas trazidas pelos canais ETA Prime e Retro Game Core. Tem link pros dois aqui na descrição, vai lá, se inscreve no canal deles, clica no sino de notificação, deixa um like. Hoje a gente vai falar sobre data de lançamento do Win600, o preço, o tempo da bateria, e parece que ele tá rodando o Wii U relativamente bem. E a melhor notícia é que o meu Win600 tá previsto pra chegar na sexta-feira, dia 1 de julho até o fim do dia. Então nessa sexta-feira, assim que ele chegar, eu vou abrir uma live aqui no canal, já se inscreve e clica aqui no sino de notificação pra não ficar de fora. Mas parece que apesar do nome dele ser o Win600, não é o único sistema que a gente roda ali dentro. Esse post do RUS, do Retro Game Core, ele conta ali que ele instalou dentro do Win600 o Batocera, um sistema operacional baseado em Linux, focado pra retro gaming. E tá tendo uma performance melhor do que dentro do Windows. Eu já vou listar todas as plataformas ali, como que ele rodou, mas eu queria dar destaque pra Wii U, onde ele conseguiu rodar Zelda Wind Waker HD e Super Mario 3D World na velocidade total. O Mario Kart 8 de Wii U também tá muito perto. E Xbox, ele conseguiu rodar Halo na resolução nativa velocidade total. Essas duas plataformas, Wii U e Xbox, não estão disponíveis em nenhum outro console portátil. Da Umbernic, da Polkiri, da Mio, isso é meio que novidade. Então, isso é uma parte boa, tá? Mas nem tudo são flores, a gente vai falar sobre o preço dele já já, que já não é tão interessante assim. Mas vamos continuar aqui com a performance. Tá aqui na tela a lista pra vocês verem, mas basicamente PS, PNT64, Dreamcast, Saturn, tá tudo em 720p. Que é a resolução da tela dele, então, tá com a melhor resolução possível e tá rodando na velocidade máxima. GameCube tá em 2x pra maioria dos jogos. 3DS, isso que tá bem legal, 3x pro Samus Return, 2x pro Mario Kart, tudo rodando bem. Aí ele fala Xbox Wii U, que eu já falei, e o Playstation 2, ele diz que não tá rodando bem. Mesma coisa que no Windows. Não sei o que tá acontecendo com o Playstation 2. A esperança, a leve esperança, era que ele fosse um console pra competir com o Odin. Porque o Odin é muito bom de Playstation 2. Mas o Odin não roda Wii U e não roda Xbox. Então, também tem aí coisa dos dois lados. No último parágrafo, o Rust completa, que no futuro ele se imagina rodando ali dentro, SteamOS, o sistema operacional do Steam Deck, e Batocera ao mesmo tempo. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. O youtuber ETA Prime postou hoje um vídeo rodando SteamOS dentro do Win600. E tá rodando muito bem. Segundo ele, foi bem fácil o processo de instalação, já funciona de primeira. Até os botões de função pra você trocar de mouse pra GamePad no canto direito, estão integrados ali dentro. Ele conseguiu rodar ali todos os jogos 2D que ele testou perfeitamente. Então, jogos indie 2D estão funcionando muito bem. São essas imagens que vocês estão vendo aqui na tela agora. Lembrando que tudo isso é dentro do SteamOS. Ou, no caso, acho que ele usou o Holoizo. Que é 99,99% igual o SteamOS. Eles não modificaram quase nada. Eles pegaram tudo original, igualzinho o sistema que se usa no Steam Deck. E ali dentro também rodou alguns jogos 3D, perfeitamente. Mas são todos jogos bem antigos. Da época ali do Half-Life 2, mais ou menos. Do início dos anos 2000, da época do Xbox. Jogos dessa época podem rodar, mesmo que sejam 3D. Mas aí você vem pra jogos mais modernos. Da experiência já não é a mesma. Nesse vídeo do SteamOS, ele testou o Witcher 3. E ele diminuiu tudo da resolução. Ele tirou todas as sombras, deixou tudo em low. Não é um console pra rodar AAA dentro da Steam. Mas é interessante ver um outro vídeo do ETA Prime, que ele postou ontem. Que ele conseguiu rodar ali dentro Cyberpunk. Que tá rodando lento, tá devagar. Mas tá tudo renderizando bonitinho. Não é jogável, não dá pra jogar. Mas eu acho interessante ver Cyberpunk rodando ali dentro de um console desse preço. Que a gente já vai falar. E também Skyrim. Que tava rodando ali um pouco mais de boa também. E é interessante ver ele rodando nesse aparelho. Esses dois últimos jogos, ele tá rodando dentro do Windows. Então, Batocera e SteamOS parecem ser dois sistemas que combinam bastante bem. Pra gente ter uma boa biblioteca de retro gaming. E também uma biblioteca de jogos da Steam. Onde tem achievements. A gente pode jogar offline. Jogar nossa biblioteca de jogos originais. E se tiver bem configuradinho, ele pode até valer a pena, quem sabe. Vamos falar aqui do preço dele. A gente tem aí alguns screenshots do próprio Russ. Ou da própria Umbernick. Dando aí algumas dicas dos preços. E parece que a versão mais barata que usa um AMD 3020e. Não é a versão testada pelos youtubers. Não é a versão que eu vou receber. A versão mais barata. A gente ainda não tem certeza ainda de como vai ser a performance dela. Mas o preço parece que ele vai custar 299 ou 300 dólares. Nas primeiras 48 horas. Quando tiver desconto. Depois o preço vai ao normal. A gente tem também um screenshot da Umbernick afirmando. Que a versão mais cara com a AMD 3050e. Vai custar mais que 350 dólares. Se o frete for grátis, ainda dá menos que 2 mil reais. Ainda está mais ou menos ali no preço do Odin. E também está no preço de outros concorrentes. Que com certeza vão ser melhores. Por exemplo, o IYN Lowkey. Que eu comprei em live aqui com vocês. Quem comprou também foi o Gabriel de Pinho. Só que a gente só vai receber ele em dezembro desse ano. E olha lá. A gente pagou a vista e só vai receber em dezembro. Está no ar agora também o projeto do Indiegogo. Do Ayanel Air. A linha de PCs portáteis mais barata da Aya. Uma das marcas mais bem consolidadas de PCs portáteis do mercado. E o preço está ali quase que competitivo. Muito em breve deve vir o financiamento coletivo do Ayanel Air Plus. Que está previsto para custar menos de 300 dólares. E esse sim. O Ayanel Air Plus. Junto com a YYN Lowkey Mini Pro. Quase 100% de certeza. São melhores do que o Win600. Mas como eu disse. Essas duas opções não existem ainda. A gente tem que pagar agora. Para receber só no final do ano. Talvez ano que vem. O Win600 está previsto para ficar disponível agora. No dia 5 de julho. No AliExpress. E você pode parcelar em 6 vezes. Em 12 vezes. Com juros bem baixos. E recebe em 10, 20 dias na sua casa. Então para resumir. Com todas as informações que eu tenho presente até agora. Sobre o Win600. Não me parece que ele vai ganhar da concorrência. Nem no preço. Nem na performance. Mas ele ganha com 6 meses de antecedência. Na data do lançamento. Na média de 350 dólares. O Win600 é atualmente. O PC portátil gamer mais barato do mundo. Mais barato ainda que o Steam Deck. E que você pode de fato receber agora na sua casa. Pagando agora. E esperando 6 meses. Tem produtos melhores vindo aí no futuro. Particularmente eu ainda considero todos esses lançamentos. Revolucionários. Eu já acompanho o Ambernick há quase 2 anos. E nunca imaginei que eles fossem avançar de consoles assim. Para consoles assim. Em tão pouco tempo. E talvez para lançar o console assim tão rápido. Antes. 6 meses antes de todos os outros. Eles fizeram alguns sacrifícios. No polimento da experiência do usuário final. Que somos nós. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria. Mas é a minha análise aí sobre as informações que a gente tem atualmente. Do Win600. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre ele. Lembrando que o meu chega depois de amanhã. Então se inscreve aqui no canal. Clica no sino de notificação. Deixa um like. E me conta aqui nos comentários. O que você gostaria de ver sendo testado dentro do Win600. Na live que eu vou fazer de unboxing depois de amanhã. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victorie Mini como sempre. Eu volto. No instante. Eu vou fazer parte dessa jornada.